Oi, gente! E eu resolvi fazer este IGTV porque quero mostrar pra vocês o que é ser natural, o que é ser comum. E está faltando isso na vida de muitas pessoas. Ser comum, ser a verdade, ser quem você é. Então, outro dia eu postei o vídeo em que eu tinha acabado de acordar, tinha meditado e bateu o insight que eu tinha que compartilhar com vocês algo. E aí, eu fui e compartilhei com cara de sono, com a roupa que eu estava, com a roupa de ficar em casa porque me deu vontade de fazer aquele vídeo naquele momento e mostrar quem eu sou de verdade. O que eu sou como pessoa dentro de casa e aqui no IGTV, no Instagram, é tudo igual. Às vezes eu estou arrumada como agora que eu me arrumei para poder passear, mas a essência é a mesma. Então, eu trago este vídeo para que a gente possa refletir sobre o que é verdadeiro, o que você acompanha, o que você vê nas redes sociais, aquilo que você estuda, aquilo transparece para você o verdadeiro, a verdade. Porque nós estamos já cansados de mentiras, nós estamos cansados de mundo de fantasia. E quando a gente se mostra e se identifica com o que é verdadeiro, nós temos que pegar aquilo e seguir, porque mexe dentro de nós. E eu trago também a reflexão para que a gente seja o que a gente é e não o que esperam da gente. Às vezes nós temos a vida tão atravancada, nós bloqueamos aquele querer interno, a pessoa que a gente é, por opiniões, por medos e pelo que as outras pessoas falam, nós baixamos a nossa autoestima, nós não deixamos que a nossa essência flore muito mais. Então, não tenha medo de ser você. Eu não tenho medo de pegar uma câmera e falar aqui. Eu não tenho medo de fazer um vídeo com cara de sono, com cabelo desarrumado e o rosto sem maquiagem. Porque essa sou eu, essa é a Ramili. Essa é a forma como eu me apresento para as pessoas com quem eu convivo diariamente. E não pode ser diferente da forma com que eu me apresento também aqui no Instagram, no YouTube. Sou eu, como essência. Então, faça a pergunta. Será que você está deixando de ser você? Será que você está seguindo parâmetros sociais? Será que você está se deixando influenciar pelo que as outras pessoas falam? E você faz seguindo esses padrões ou você se deixa ser quem você é? Porque quem você é de verdade é aquilo que sua alma veio fazer. Não importa o que as pessoas vão falar. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente lidar com isso. Porque os padrões sociais são muito fortes. A opinião da família bate muito forte lá dentro. E aí vem aquela questão de você, diante de tudo que acontece, não se autoaceitar. Mas observa realmente a sua verdade. A sua verdade, ela te faz feliz. Ela não deixa você esconder aquilo que você é. E mostre o que você é. Não tenha vergonha de ser você. Não tenha vergonha do que vão falar. Porque as pessoas falam o que elas são, na verdade. Porque existe aquela lei do espelho. Nós vemos no outro que está dentro de nós. Se você implica com o outro, aquilo está dentro de você. Você tem que curar dentro de você. O outro tem que deixar ser o outro. Tem que respeitar as escolhas do outro. E isso você leva para você. Na mesma forma que você vai respeitar o que o outro pensa, o que o outro faz. Você tem que também se auto respeitar. E às vezes a gente exigir do outro que o outro nos respeite. A gente acaba entrando no campo do outro. Não. Se auto aceite. Acima de tudo. Você é especial. E quando você não deixa aflorar a sua essência divina. Talvez você não está deixando aquela missão que você veio fazer aqui. Passar à frente. Da baixa autoestima e da não aceitação. Se aceite sempre, sempre, sempre do jeito que você é. Porque essa é a sua verdade. E a sua verdade não tem mentira.